Canal Rui Amix, canal Rui Amix C10, no Youtube E a gente vai começando, meu DJ Jefferson já dando pontapé inicial aqui E o Atomic se detona aqui Galera, a estrada é diferenciada, mano O deck é meu grito e o Jack, o Brasil Tem muita coisa boa pra rolar, enquanto isso o Atomic se detona O Carinho, faz um book book sentando de quarto Vendo chup-chup, gabado e molhado Chega de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um book book sentando de quarto Vendo chup-chup, gabado e molhado Chega de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tudo certo, tudo pronto e o Atomic Que se detona Banda pra cima então, começando, bora Tá espelhado, calma redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo, baixinho Pra novinha... Nada novinha... Tá novinha... Ah, a novinha vai se ata pom-pa Já tá sol, já na manha... O deck é porque não chega, mais favor Tô dando pra galera também do búfalo do Bonchalegre por aqui com a gente, obrigado! Pode começar a nosquitar, Ternando Fabrício! O país... Suor! E o prestígio! Olha o meu parceiro Lala Rex! Tão sabendo que hoje é por tua conta, Lala! E a carretina já passando e tu não! One, two, one, two, one, two! One, two, one, two! One, two, one, two, one, three! Ah, novinha senta a pampa! One, two, one! Olha aí! E meu primo Eliudias Lari! Obrigado, Marinho! One, two, one, two, one! One, two, one, two, one... One, two, one! One, two, one, two, one, two! Música E o bagulho vai ficando frenético Para começando eu to bem cheiro Acelera essa parada bebê Música Um passinho do Ué Música E o bagulho vai ficando frenético Assim, 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 assim Assim, assim, assim E o atabic sinta é toda de bom Música Vamos lá logo fazer a troca aqui de mão Tira a fonte do DJ Jefferson Música Um 5, 7, artigo 12 Nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Irã é brotar aqui que tu vai ver o que é bom Tenta pra bandidão Tenta pra bandidão Tenta pra bandidão Aqui é o que nos tenta são Tenta pra bandidão Tenta pra bandidão Tenta pra bandidão Aqui é o que nos tenta são É DJ, moleque DJ Ronaldo Maresinha De castanhal Marouba Será que o Paulinho Já foi buscar o Jack? Churrasco pra nós Maroulo e cachaça É jaboso e beijoso Que fica nas gatas Por menos em churrasco Pra nós Maroulo e cachaça É no batidão É DJ, moleque Paulo Tem experiência Ele tem experiência É o DJ É o DJ É o DJ É o DJ Esculacha com corrente Esculacha 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 com corrente Querida O DJ O DEMONSE O DJ O DEMONSE O DEMONSE Caralho É festa A final Cada um Chega com o DEMONSE É festa A final Cada um Chega A final Daqui a pouquinho Tem a Pálpura Um Que fica nas gatas A final Esculacha Passou Esculacha Esculacha Cacha 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 Cach Cacha Cacha Quando eu recordo meu, que começou a voltar, os corribilhão E já começou a voltar, o manda-lo acabar, e não dá para recusar Onde tem que passar a língua, parece um pouquinho a moça, vai me fazer sepão Onde tem que passar a língua, parece um pouquinho a moça, vai me fazer sepão Onde são mafras de novo? Onde tem que passar a língua, parece um pouquinho a moça, vai me fazer sepão I'm a body girl, in a body world Life is notic, it's fantastic, you can break my hair, come and break me everywhere Imagination, life is your creation Come on! Baby, let's go body! I'm a body girl, in a body world Life is notic, it's fantastic, you can break my hair, come and break me everywhere Imagine Sou caqueado, sou caqueado, sou caqueado Sou caqueado, é muito caqueado A bala vai comer, a bala vai comer Bota a mão, meu parceiro Diego Aniversário do Danilo, dia 16 Olha o meu parceiro Jaime da Serigueira, dia 3 Pode contar que você tá por lá, viu Jaime O dia 3 de setembro No Super Bingo Aniversário do Danilo Sou Dia 16, 17 de setembro Uma carreira mais móvel do Terrenão Do Diego, irmão Vai movimentando Imagina a cena, tu por cima, carvalcando Ebolando devagar Tô vai sentando Tô vai sentando Tô vai sentando Saiu o meu papi Saiu o bagulho, fui Mas bota, bota, tudo Bota, solta, bota, tudo E aí, meu parceiro Pardal O nome das soldas aí de com casa do Pará É muita onda E o Otomix se detona, detona, detona É DJ Otomix Esse é o meu DJ Tá, tá, ok Tá gostado, então já dá tudo Vem que vem, outra vez Cê tá, ficha, foda Meu parceiro Pardinho do Monte Alegre Manda pra mim, gol O Pardinho pro Pê desse cara O pé de uma do Manacaxi E aí, Josué Bora ver, pisa ver Meu garante é de pra ver Faz o que quiser fazer Faz até subir, descer O pé, vai ser E aí, pitbull passando Vira caraca, não O Otomix se torna, não Vira caraca, não Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Não preciso de citar E no adão de um uísque No modo pitbull E no adão de um uísque No modo pitbull E aí, Josué É pitbull enraivado Pitbull enraivado É que é isso, hein É que é isso, hein Eu gosto muito, hein Eu gosto muito, hein É que é isso, hein É que é isso, hein Eu gosto muito, hein Vem pro Bari ссыл E vem virar da puta O chefe vai te chamar É muita onda É muita onda É muita onda Safeassu Olha o partido Achei, achei, achei toda semana em diversão Balear o que ele deu é que arrasta multidão Não pude ver galera, todo mundo me morra Eu tenho mais um É ele, é ele, é ele que detona É ele, é ele O Otto, é o Otto O Otto Se brigar, os piti vão pegar Se brigar, os piti vão pegar E se brigar, piti pega Pega, piti pega Bora, piti pega Pega, pega Os piti bons já tão mil graus Tem colheridão do sol Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Mas é piti bom, eu quero ver se tem valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Matumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumat Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara É o nosso som reduzido por enquanto, viu gente? Enquanto a nossa mascova não chega, a gente vai levando na mão A cada visita, cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Aí! Ah, agora como eu fico nessa casa, com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco, pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa, com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não E eu? Já 10 de setembro A gente se encontra aí na pedreira, viu? Lá no lado Tito Ainda mais pobre é X-12, morar hoje Uma seria você e a outra uma filha sua Uma seria o meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado um amor Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume E eu? O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender E aí, Lala Rex, ele e a patroa ali O que será que está fazendo agora? Qualquer coisa, tu faz o seguinte Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Tem qualquer rede social E lá fora? Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Chiquinho? Esperando você voltar Vamos lá, Chiquinho! Vamos voltar no Maracaxinho, viu, Chiquinho? Vim ficar em casa e parei no bar Gássou... Sabendo que lá no Chiquinho e no Sírio da Pedreira Também deu o som do Príncipe Guerreiro lá, né, mano? Eu vou me acabar E a máscara vem chegando na mão E o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Tá preocupado com o que eu vou falar É quanto o som, bebê! Não sabe perguntar o motivo da gente largar Prepara, Juvã, que tá chegando o aniversário do Tibara Aniversário do Pararulho, tamo chegando então Vila Nova, de volta Manda um zap, mensagem no Face Antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Vai, filha! Beija a minha boca Só se for Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala Colégio que não gosta de motos aí no meio Bora afastar Pro nosso caminhão Chegar com umas pôrvadas até aqui De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente a ele Que a culpa é nossa Pensar se antes Me tem feito o que chamar de erro Fala um senhor Simplesmente romântico Se liga nesse episódio Pegar as tuas coisas e vir morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei O que eu quero Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Muita pobre Muita pobre Tens tudo Que eu procurei Mas olha Fabrício Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos E você? Mas olha nós Mas olha nós Oh Nós somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Acelerando assim Quem disse? Hoje pra galera que quer beber Que quer dançar numa boa Galera que quer beijar na boca Eu vi o Jeco Passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou E eu? Que você só você É meu grande amor Esperei você Esperei você E no caminhão foi Jeco Minha paixão Você não voltou Isso aí né pretinho Coração ficou na triste solidão Se um dia Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Com quanto eu te amo As minhas paixões E por sinal Tão gravando a primeira parte do CD Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você Obrigado você pretinho Lá por aqui meu parceiro marico E aí Rodilene O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor O meu parceiro já E aí Rodilene Eu estou Bora pardal Bora pra cima Entendo que é difícil acreditar Esse pardal muito Mas bem o amor vai encontrar Mas eu te digo Que aquele Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Só se for ela Que tem que ser você Vou te encontrar No super transação Pra gente se amar Ao som do campeão É o Otomix DJ Otomix DJ Otomix O meu primo Hélio O daqui só manhã Cadê a patroa Emília Vala Rex Vito Moral O piloto de fuga do Otomix O Eliseu já está aí Eliseu Toda a família completa hoje Pode crer DJ Otomix Galera do Bull falando Monche Alegre E aí meu padrão Jonas O meu parceiro Júnior Também toda a galera com a gente Deixou o abraço do Otomix Estou junto Chegando o Cílio do Monte Alegre E aí fã Cuida parado Cuidao parado Cuidao parado Cuidao parado Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por que em algum lugar poder te amar Eu vou sair e com você ouvir O São Tomi me ouvir A convida, a produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando a mesa com o que eu sou Sempre Otomix É o Otomix DJ Otom DJ Otomix Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu... Sempre Otomix DJ Otomix DJ Otomix Quando eu te conheci Os nossos divulgadores Os nossos CD Me traiu Estamos aqui, ó O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Cada fase vai passar Ela só quer brincar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Tento te abraçar Mas você não... Chegou aí o barriga já, amor? Sei por que você mudou E aí, meu patrão barriga Um abraço, Juntino Completa a família agora O nosso patrão barriga Ele é a primeiríssima dama Juntino hoje É Juan, Renan A gente vai voltar lá, mano Agora com a pálvara, viu? O jeito de amar O Brasil só lembra lá Do setor do barriga, né, Juntino? Juntino, Paulinho Deixou ele na mão, mano É só uma fase, Juntino Uma fase vai passar Ela só quer brincar de amar Paulinho, tu já sabe Assim, 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 ó Banda, Checo Banda puxar a carroça, mano Fala pra mim Toque em mim Pinta dentro de mim O amor está no ar Aqui no meu coração Na nossa canção Está bem junto a nós É DJ Otto DJ, quem amou você? Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa Eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Daquele bate, não Olha o nosso vereador Polico já na área Por ali, obrigado Se você quer, então vai Olha aqui, patrocina Uma palma pra hoje Lá no São Raimundo Juro, não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi noceito Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro, não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi noceito Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Meteoros Me comparar Pro que eu parar Meteoros Só você vem me tocar Meteoros A emoção A flor da pele Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou DJ Otomis Volta a cantora Vai, já cantou Show, show, show Bora Bora Começando o isque Atacado no feijão Atacado no feijão Atacado nos frios Vou mandar um refrão Não preciso decifrar Vou mandar um refrão Não preciso decifrar É truadão e o isque do mal É bicho com o braço É padrão e o isque do mal É bicho com o braço Vai Os cabelos dela Vai DJ Otomis Chama Pitbull e raivado Vai Pitbull e raivado É Pitbull e raivado Pitbull e raivado Pitbull e raivado Enraigado 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 Só do Faz aqui Só do comercião Grava a dona Tarsene Assina a rua Vou mandar um refrão Não preciso decifrar Vou mandar um refrão Não precisa decifrar Truadão e o isque do mal Do Pitbull O Alessandro é Truadão e o isque do mal Traz o teu tipo Que o Juan já tá joado de ganhar Vai ganhar tua E Alessandro Pitbull Vai Vai Pitbull e raivado O cremosinho tá aí Raivado Vai Pitbull e raivado Justiça é com o Brasil Vai aquecendo E o ator de quiser E o chapação Moral Alô Nem precisa falar Quem é que tá falando Conheço de longe Essa voz embriagada Pedindo a localização De madrugada Que minha boquinha Eu passei no cunhinho Vai da cunhuzinho Meu corpinho Em cima da tua cama Quero me usar de novo Igual tu faz Tudo bem Que minha boquinha É luxuosa Mas pobre Chutinha Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deus foi certo Eu também quero um love Vizinho sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Foi certo Eu também quero um love Vizinho sem compromisso Joíssa é mortada É melhor Joíssa Costumar Estourei no rumo Ela passa o ano inteiro Alô Quando chega o medício Nasce de logo o fogueirão O forró com o zé Dominando o fogueirão Quando o vulcão subiu A Carolina Foi no chão Carolina Foi no chão Carolina Tô com fogo na madeira Ela tá com fogo no pepegão Tô com fogo na madeira Tá com fogo no pepegão Tô com fogo na madeira E abra o bala e solta o som E vamo da socorro menino O pé chegou Papai Deixa eu dar 12 quilos Graça vai papai Assim ó Ui Eu sempre te avisava Olha aí o que aconteceu Mas vai procurar outros gols Porque tu já me perdeu Se você zombava Volta a situação Pois é menina Você nem tem coração Mas agora Tu papai Putaria é o meu lema Jogado na madeira Fora checa o Brasil Com o dia 10 De setembro Tem balutinho Tem cílio da pedrela Mas é só Botada Concentrada Na xereca da malvada E tu tome não para E tu tome é só Botada Concentrada Na xereca da malvada Tu tome não para E tu tome é só Botada Concentrada Na xereca da malvada Tu tome não para E tu tome é só Botada Concentrada Essa aqui é a mulher mais sincera que eu já vi, Jeco Mas ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo assim Mas isso é o ditado que eu já ouvi falar E pra que nasce torto nunca vai se endireitar Mas isso é o ditado que eu já ouvi falar E pra que nasce torto nunca vai Mas ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Daquele jeito! Daquele jeito! E o Afonso da Berlinda é bom! E o Afonso da Berlinda é bom! E o Afonso da Berlinda é bom! Se você amanhã Hoje tem todo mundo complicado E essa foi o seu domingo passado Do badutido vou te contar E só foi no outro dia do Itá inevitável Outro pretinho, né Daniel? E aí barigo? Todo mundo é convidável Eu já chamei Se pegar o um anão em trap Hoje tem, vou tomar uma da besta e vou beber uma naquela pra eu ver Hoje tem, vou tomar uma da besta e vou beber uma naquela pra eu ver A vaca de jadei amanhã Me acompanhe, tem que ver Vou passar na amiga mana Comprar um litro de bebê Uma lata de frio Também não pode E aí meu parceiro Tadão A pibetinha é bandida Gostadinho vazio Quando ela cola nos cria Os playboy ficam pirados Safadinha só tem ela Adorar um escolar Olha o meu parceiro Tadão A pibetinha é bandida Gostadinho vazio Quando ela cola nos cria Os playboy ficam pirados Safadinha só tem ela Adorar um escolar Quando ela volta na treta Vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido Que eu me amarro Vou fuder gostoso Não dá um bagulhasse Que postura é essa de bandido que não amado Vou foder gostoso, não dá, vou baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta é vacu, 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 vacu Sou mais um que limpou e venceu na vida Mais um moleque sonhador, um pai de família Fiz da dificuldade minha inspiração E por várias vezes eu chorei O inimigo até tentou, mas eu não fraquejei Mantive minha fé sempre até esperança Como diz o velho ditado que eu corri ao canto Quantos dias passei embaixo do sol Esperando que eu te fiz lá me lançou Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu Quantos dias passei embaixo do sol Esperando que eu te fiz lá me lançou Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu a fazer Foguinho, prepara E aí? Você começa e não vai vir Fica pra cá, Jack Fica pra cá, Jack Um, dois Agora é que é sendo o Otam, Big Z Já tem aí, foguinho Tava em foguinho Quem te mandei Tá cast rigado Não vai vir Fazer só piranha tanca Acelera aí, acelera aí, acelera aí Vai ser assim no palco É DJ, moleque Deixa eu ver como é que vai ser Bora instalar aqui, gente Bora instalar aqui como é que vai ser essa parada É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Felizmente somente Em cafajé Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui E na favela o crime é assim Ligou o paredão, começou por donsinho Taradas do baile, jogando em mim Taradas do baile, jogando em mim Eu que mando, assim que funciona Eu que mando, assim que funciona A novinha senta a pampa A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Só quem tá tranquilo Tá de boa Tô só de cá, só de boa Posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabia, tá balançando o tempo O pai, sou o bagulho, não tem ideia É um DJ, mulher que bom É experiência, ele tem experiência É um DJ, é um DJ, é um DJ, é um DJ Esculacha a concorrência Esculacha, esculacha, esculacha a concorrência Querida Cheguei E aí meu parceiro barriga, tudo certinho? Abre a perna, uma grita chegando Olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher, viru, viru, caralho Vai! É festa aqui na alta Cada um chega com três É festa aqui na alta Cada um chega com três Chegou uma, chegou a tua Logo após já chegou três Chegou uma, chegou a tua Logo após já chegou três Uma aí, ficou no quarto da sala É bola da vez Comi uma, comi duas Agora vou comer seis Comi uma, comi duas Agora vou comer seis Tá indicando o papo e ensina a mina Já chegou a outra vez A joelha fica o fome Tá de boca, nunca sei Ela chupa, 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 chupa Até sair lei Ela manda a mão Outro patamar Não sou senhor do tempo Mas eu sei que eu vou fazer chuguei Dinheiro É de gay, moleque É de gai, moleque Vem beber comigo Te leva o dia pra conhecer o mundo inteiro Que tu tá inventando aí, Foguinho! Agora? Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido quando olho você não está Olhar! Olhar cada segundo como a lágrima no olhar Amor! Sentir a pulsação do meu coração ao me dar Aqui é pouquinho a luxuosa, mas a pólvata já chega botada aqui, já É pra esconder É pra atropar no fundo do coração! Assim! É! Então deixa eu tocar essa aqui, Jeco Brasil, pra te ver se tu lembra dessa parada Lembra! Lola Hatch! Um abraço pra você, toda a família de Ajudina, meu abraço! Marca do Velodinho no Brasil! Eu acabei! Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Das noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mas por e verdadeiro, uma porra Você não sai da minha memória Assim não tem mais volta Me trocou por Proteira hoje, né, Tatá? Um abraço, nota Eu penso pra você Só de momento Ledo tá pelo sul Um abraço, Tatá O meu passeio do Jairo e da Silingueira na área Não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Isso, moleque do Castanheira, meu irmão Já tamo na área, Tomiz Já preparando nossa pálvora aí, tá legal? Pra somar com a Jotação aqui hoje, meu Tá cheio, ferreiro do Fabrício, maneiro E a galera vem chegando Vem chegando, chegando, chegando Passa o serrote Recurreco, recurrote Passa o serrote Recurreco, recurrote Passa o serrote Recurreco, recurrote Amanhã, hein? Passa o serrote Amanhã? Olha, na ressaca da estrada diferenciada A gente vai tá Lá no Guadapé, manhã, né, mano? Vai ter a estrada diferenciada Já falou com o Leandro, já tudo certo Já? Alô, Anderson! Bota ele pra cruz dos fogos, hein? Recurreco, recurrote Passa o serrote Recurreco, recurrote Passa o serrote Recurreco, recurrote Passa o serrote Eu gosto, é disso! Romance! Olha a chance que ela deu pro cara E o cara não deu valor Se liga nessa aqui, doutor Quando ela olhou pro cara e falou assim A gente A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Num apartamento como sempre quis Filhos, um cachorro Um bom emprego Férias de verão Nosso sossego Mas acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência não te satisfaz Me tratava mal Me traía E eu dizendo a todos Se não der certo Vai morar daqui A chave tá em cima da mesa Longe vai ficar E de você não quero lembrar Lascar as suas roupas Se eu quiser Porque não vai doer Moleque do Melody e DJ Brasil É outra, né? Olha, eu sei que tá difícil Tá difícil, dá certo Mas é tempo pra tudo Tudo no seu tempo certo Depois que a chuva cai O sol brilha A esperança que se vê A cor Obrigado, Lala Dias Você, o Hélio Toda a família Se a gente encontrou bem Que esse buraquinho Um abraço Moda emissão Cadê o Vitor Moral? Tá aí E aí, Hélio E a ressaca manhã, viu? Vem de cedo que tô te filmando Te fazer para saber seu nome Segredo do seu coração Vou desvendar Muito bem que se encheca o Brasil A dupla que dá certo Aí pra cima da Pascóvora, né, mano? Já não sei o que fazer E junto o J-Som Tá aí um bagulho doido, né, mano? Só sei Quando dormir Te prepara pro aniversário Do Paraná, um em outubro Vem de cedo ser a minha namorada Sai da primeiríssima do Lala Rex Seu primeiro acertão Dona Lia, obrigado, Liana Eu vou ser Fingindo ser a minha namorada Fora de rua da mídia Banda M5 A nova bacia do... Dois, três, quatro Acabou, acabou O B.O. dançou Você vacilou Eu tô falando grego E essa aqui eu vou deixar rolar, viu, Lina? O que todos querem é só separar nós no mundo Você é o que quero É o Tomyx E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente e ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o seu amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim E aí, Jamile? Querem nos afastar e tirar você de mim Apresentou o Paixão do Anjo, né, Vilmar? Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim E eu? Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Vem aqui, Bibi, grava-se do Caixoneira Manda! Manda, galera aqui Fronteira hoje, grava-se do Caixoneira aqui com a gente, né, mãe? Fronteira, vou te contar Vou te contar DJ Jefferson Eu tô sabendo que a banhinha vai ser nada melhor de garapé Estrada de Veneciaro, viu, Jefferson? É o comandante da estrada Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa, vamo, aprende a amar Ô, Jeco, Brasil Mulher Tá se achando só Tá pra aquecer daqui, Jeco Vou pra cama e da boca pra fora Falou que me amar Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Senta que pode fazer comigo O que faz com as outras Eu não sou tão boba Fale em sua boca Até pouquinho, Jeco, Brasil Ela liga pro cara e ele fala assim, ó Fala assim pra ela Oi Lembrou do DJ e ela fala assim Não imaginei você tão lindo assim O que? Meu sonho É real Quero transar contigo Pra valer Te levar pra dançar Com o vetro Tudo certo, hein, Jeco De ganhato A nossa canção Me deixa na boca E me faz viajar Quero perder o Eu vou ficar assim Rui Manda 007 Colégio do São Raimundo Muito obrigado Por sinal recebendo a gente Com muito carinho, viu, Jeco O nosso padrão da janela Não tá fácil, né Não está sendo fácil É difícil não chorar Aí olha pro celular Eu vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir Como é que tu tá, filha? Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo seus beijos Só depende dela, né, Jeco? Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Não vivo sem você Eu te amo É muita onda! Estou dividido Mas tem que parar, né, Jeco? Eu mantive a paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é ver Eu te dei o meu amor E você desprezou E você desprezou Fez eu ficar assim Sem pensar Sem direção Será que isso foi amor? Diz pra mim Não minta Só tem que parar Sem pensar Escuta meu amor Meu parceiro Marcelo Ele, o Maio O galera do Porto Santo Abraço, bensinho pra você Se decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver Você é É É É É É É E esse o Manílio do Sartilha, Tomiz! Dia 25 e 26 de novembro Estamos chegando no aniversário Pai do filho do meu parceiro Júlio O meu futebol de hoje é com sua voz O bruxo da mais pobre vai ficar juntinho ao lado Porra, o meu futebol vai ser um negócio Que se doou E tem a decisão de me tirar do seu coração E aí, amor? ...dovidar nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machiquei, me sinto Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro